O que é o lema que a gente lia no brasão do nosso querido e saudoso Papa João Paulo II? Esse lema significa que ele era inteiramente, totalmente de Maria, em relação sempre a Nossa Senhora. E a gente vê que essa disposição de ser totalmente de Nossa Senhora, todas as suas coisas, todo o seu ser, todos os seus pensamentos entregue a ela, também era uma disposição que Padre Colby tinha. E nós sabemos, lógico, que a consagração à Imaculada é a forma mais completa e mais perfeita de se entregar totalmente a ela, de se doar totalmente a ela. Mas será que nós já não somos consagrados a Deus pelo batismo? Sim, nós somos. Então, por que da necessidade de nos consagrarmos também à Imaculada? É interessante que sabemos, lógico, que através do batismo nós somos ungidos como o próprio Cristo foi ungido. Então, a partir dali a gente participa da vida dele, nós vivemos a vida dele. A gente vive a vida dele, mas, lógico, considerando as nossas possibilidades, tudo aquilo que nos envolve, não é? Todo o nosso ser e todas as nossas responsabilidades. Nós trabalhamos, ou até deveríamos trabalhar sempre para fazer dessa consagração o ponto central na nossa vida, a consagração a Deus. E Nossa Senhora, por que então consagrar-se a ela, gente? Por que consagrar-se a Maria? Porque nós sabemos que pela vontade de Deus, né? Jesus usou esse caminho, usou Nossa Senhora para vir até nós. Ele quis usar Nossa Senhora como esse caminho. Então, lógico, também nós podemos e até devemos usar esse caminho, que é o meio mais perfeito de nos aproximarmos de Jesus, de nos unirmos a Ele, de estarmos junto com Ele sempre. Você é consagrado a Nossa Senhora? Se ainda não é, pode então acessar o site da milícia da Imaculada.org.br e pegar lá as suas informações.